Música Galera, sejam bem-vindos a Two Players Os sandálias aqui, temos hoje com a Janaína Casal gourmet Casal gourmet Temos hoje o pão de forma recheado É pessoal, a gente vai usar frango também, a gente não tem quantidade Cada um faz o tanto que der, o tanto que tiver A galera que tiver aí Nós vamos cozinhar o frango Nós vamos colocar milho, pão de forma Esse aqui é o famoso curry Que a gente usa um tempero gostoso pra colocar no frango Pra quem gosta de comida bem temperada, ele é ótimo Quem não gosta, nem coloca E nós vamos primeiramente cozinhar o frango Todos os temperos que você gostar E depois a gente vai preparar ele Tá faltando o creme de leite Que o meu namorado vai buscar Então pessoal, eu vou colocar o frango aqui Pra gente dar uma Uma triturada nele, deixar ele o menor possível Pra depois a gente temperar Pra depois fazer a parte que vai rechear a nossa torta Nossa pão de forma Algumas pessoas chamam de torta de frango Torta de pão de forma Bolo salgado, bolo do anjo Cada um tem uma definição Então nós vamos colocar uns pedaços aqui Pra triturar eles Até ele ficar bem pequenininho Pra temperar Depois de triturado o frango vai ficar assim Se você quiser desfiar ele da mão Colocar na panela de pressão e chacoalhar Como muitas pessoas fazem Ou desfiar no garfo É o gosto do freguês Mas eu prefiro triturar que é muito mais prático Tá? Então agora a gente vai fazer o molho Pra temperar esse frango Pra depois fazer a segunda parte Bom pessoal, eu gosto de fazer as coisas com manteiga Porque eu acho que o gosto é diferente, né? Mas se você não tiver manteiga Você pode fazer com óleo Você pode fazer com margarina Até com banho de porco Daí vai do gosto da pessoa Do coleguinha, tá? Põe um pouco dessa manteiga Pra gente fechar o alho E agora Como Tanto que você pode pôr o alho O alho normal Esse aqui é um alho que eu tenho Ele é cozido Não, perdão Ele é Não, assado Torrado É uma coisa assim Um alho diferente Aí quando eu coloco o tempero É um gosto Vou pegar aqui Um Orégono Aí vai o gosto da pessoa Se ela quiser colocar Tempero, cebola Cebolinha É que nós não temos pra colocar Por isso não vai colocar Mas se tiver Você pode colocar Dei uma temperadinha Eu preferi o outro alho Eu acho melhor Do que esse Então agora eu vou colocar O frango De frente Vamos colocar o frango aqui Pra ele dar aquela Douradinha Vamos dar aquela De pifondinha negra A gente pode colocar Um pouco mais de curry Que dá mais um gostinho Que ele vai bem com o frango E vai uma Entra bem E sai difícil Uma doradinha Agora nós vamos fazer O creme Que depois a gente vai colocar Por cima desse frango Eu gosto de temperar Duas vezes o frango Pra ele dar um gosto Mais gostoso Senão ele fica meio seco O frango Se ele não temperar bem Ele não pega gosto Beleza? O molho também Vou colocar um pouco De manteiga Acabando com a manteiga Da minha sogra Ela vai me matar No soco também Vou colocar um pouquinho De manteiga Pra Manteiga eu acho que Assim são Coloca um pouco Do alho poró Esse aí é alho poró? Não, perdão É alho frito Cada um coloca o alho Que quiser Que gosto Pouco Vou colocar um pouquinho Desse temperinho Aqui também Eu sei que faz mal Mas é gostoso Quem quiser colocar esse Pode pôr Quem não quiser também Vou temperar O gosto das pessoas Mais um pouquinho Desse aqui Abaixo de fogo Senão queima Mexe aí pra mim Lucas E vai mexendo Até ele fricar Vou cortar isso aqui E mexendo E vai mexendo Panelando Pega na colher de pau Mexe bem esse mingau Agora eu vou colocar o leite O gosto também da preguiça Cada um coloca o tanto que quiser A gente não mexendo A gente tem parada Tá mexendo Tá mexendo Ele me mexeu muito Manchando Muito Pessoal aqui Tem um pouquinho de maisena Aqui Com leite Novamente Eu vou fazer no doce Da outra vez Pra deixar o molho Mais grosso Porque a maisena Faz com que o molho Gosto E também Aumenta o creme de leite Porque senão Não age o dinheiro E agora eu vou jogar O creme de leite A maisena É bom pra isso A maisena É de milho Depende aí Se tiver Não precisa derrubar não Coleguinha Devagar Você vai derrubar tudo Devagar Vamos dar uma olhada No sal Como é que tá Vamos por mais Que não tem Sal a gosto Não é no mês de agosto É a gosto Colocar um pouquinho Não Tá bom Não tá Tá ótimo E vai Deixar Perferver um pouquinho Esse molho Posso colocar um pouco Mais de leite Vai acabar com o leite Tem que comprar mais Eu tô usando esse leite Pessoal Essa lactose Mas cada um Usa o que quiser Ok? Fala galera Agora eu vou fazer Pra vocês aqui Uma maionese caseira Caseira Ovo Tô Sou two players Sou sandálias Aqui eu vou fazer Vai ovo Orégano Olégano Olégano Aqui eu tô usando Esse alho Meio louco aqui Alho frito Né? Óleo E óleo Óleo soia Pode usar Qualquer óleo Também pode ser Queimar vagabundo De dois reais Tá? Vamos lá Eu acho melhor Colocar mais um ovo Porque como é bastante Que a gente vai usar Essa maionese Então é melhor Colocar mais um ovo Dois ovos Se você quer Pouco maionese Faz com um ovo só Coloca os temperos Que você quiser Se você quiser Muita maionese Vai adicionar no ovo Coloca três, quatro Depende do tanto De pessoas Que você precisa Coloca um pouco Do alho Pode ser também Do outro Viu pessoal Esse alho aí Que a gente só tem Esse hoje aí Mas pode colocar Aquele outro alho também Aqueles temperados Aqueles Outro Que eles batem No indicador Enfim Não esquece do sal Sal a gosto Não muito Porque senão também Fica muito salgado Isso E vamos lá O ponto da maionese Pessoal É não parar de bater Colocar o óleo Em fios pequenos Como se fosse Um fio de ouro Porque se parar de bater Ela perde o ponto Essa maionese é boa Também pra comer Com lanche Enfim Tudo que você quiser Vamos lá pessoal Até o aplicador Bate até o aplicador Então pessoal Ela tem que ficar assim Bem durinho Mas tem que bater bastante Enquanto vai colocando o óleo Vai batendo Até ela ficar bem dura Pensa se aquilo No meio do lanche É divino Salgado Enfim Tudo que for doce Você pode comer com isso aqui Doce Salgado Salgado E vai mergulhar Nesse creme branco Que a gente fez Ele é parecido Com o creme De molho Do Alfredo Que é um creme branco Que a gente usa Pra fazer um macarrão Bem gostoso Também Então nós vamos mergulhar Ele nele Pra ele ficar bem molhadinho Bem temperado Essa já é a segunda parte A terceira parte É só montar A forma Com a maionese caseira É Tem a maionese caseira Também que a gente Bateu Daqui a pouco Vocês vão ver Como que faz ela Ela pode ter Comer também Com várias Coisas salgadas Ela é assim Ela fica bem durinha Tá Tudo que for salgado Você pode comer É divino A base dela A base dela é de ovo Com óleo Ou faz um pouco Mal Mas é muito bom E tá aí A nossa Sopinha De frango Cuidado Que Deu Pugim toda Pra quem gosta Quem gosta de colocar Ervilha também Pode colocar Eu só gosto de milho Pra ele ficar No meio do frango Aí do molho A panela tá desligada Ok Só pra Acrescentar um pouco Mais aí Vou colocar mais um pouquinho De milho Pra ficar aí No seu molho Beleza? Vamos lá pessoal Agora a gente fez Uma caminha Com pão Apertei ele Tirei a beiradinha Porque senão fica Gosto ruim E vamos fazer E vamos jogar O molho Por cima Vamos lá Vou dar o molho Aqui em cima Do De todo esse pão Vamos fazer uma outra cama Com essa cobertura Então vamos jogar tudo E vamos espalhar Pra ele ficar bem molhado Porque o segredo dele É ficar bem molhadinho Porque senão o pão Fica seco Esse aqui a gente pode Servir em aniversário Pode servir Cheio de cozinha Cheio de bebê Qualquer evento Almoço, domingo Natal, ano novo Qualquer coisa que você fizer Até velório Se o pessoal comer Pode fazer Interessante comer Quem gosta de comer Come em qualquer hora Em qualquer momento Vamos deixar ele bem Molhadinho Pessoal Essa é a maionese Que a gente bateu Ela fica bem durinha Ela é bem gostosa Tem que comer com salgado Com tudo que vocês quiserem Vou pôr um pouquinho aqui Quem quiser pode pôr relmas Eu gosto da maionese fazeira Que eu acho que fica mais gostoso Quem gostar Põe aquela maionese comum Também dá pra colocar Batata palha Quem gosta de colocar Por último Pra forrar A batata palha Também fica bem gostoso Pra você finalizar Queijo ralado Queijo Monzola Enfim Cada um coloca aí O que achar legal Dá pra colocar Vários tipos de Requeijão também Dá pra colocar Creme cheese Daí É o gosto de vocês E o gosto né galera Porque a gente sabe Que essas coisas É meio carinha né Então a gente improvisa aí Com maizena e leite Pronto Agora a gente vai fazer A outra camadinha tá Com Já coloquei o molho Vou fazer outra caminha Na verdade De pão E a gente encaixa Aqui uma espelhancinha Pra ele ficar bem Pão Todos os lados E lá Os lugarzinhos que vão faltando A gente vai completando E vamos fazendo aí A caminha do pão Parece que fica bem Bem macio Vou colocar novamente Esse creme Até o final Vamos deixar ele Molhadinho Dá pra colocar Muita coisa Dá pra colocar Calabresa também Que gosta No meio Bacon Dá pra fazer De legumes também Colocar Cenoura Ferraba Dá pra fazer Ele mais Fit Mas pra nós Não tem nada Fit Nós somos um casal gourmet A gente só gosta de comer Então tem que ser Coisas que Matam a fome Vou dar uma Apertadinha aqui Pra molhar Bem o pão Pra ele não ficar seco Pra ele ficar bem Molhadinho Pra você ver Dessa torta Dessa torta Dessa torta Dessa torta Dessa torta Na verdade é mais pra torta Ele fica bem Molhadinho Mais molhado Mais o outro E agora a gente vai jogar A maionese Que eu vejo Por cima Pra dar aqui Toque final Ou quem quiser Jogar aqui Calado Como que eu falei Batata palha Aí é Gostar pra vocês E vamos aí Finalizar Aí pessoal Nossa torta Vai ficar assim Bem molhadinha Aí você pode Finalizar Com outra coisa Coloca na geladeira E bora comer Olha aqui tudo mais Tchau Tchau